Esses dias eu perdi uma briga com a Lari e ainda por cima recebi uma lição de finanças. Tudo começou quando eu falei pra ela parar de comprar roupinha cara pro meu filho Theo que acabou de nascer. Então ela me perguntou o que seria caro pra mim. Rapidamente, como boa influência de finanças que eu sou, eu disse que com o valor de um bode eu comprava 20 ações da Itaúsa e que ela deveria maneirar. Foi aí que eu tomei a maior invertida da minha vida, quando ela me disse que teve bode que a Maju usou por mais de um ano. Foi exatamente esse motivo que me fez trocar todas as minhas camisetas pela Tech T-Shirt da Insider. Enquanto uma camiseta de algodão tem um custo por uso de R$2,84, a Tech T-Shirt custa apenas R$1,01 por uso, considerando o teste das 50 lavagens e usando uma vez por semana durante um ano. Ou seja, após um ano a camiseta de algodão já teria virado pijama, enquanto a da Insider continuaria com uma ótima qualidade. E o que é melhor de tudo, além de vestir super bem, as Tech T-Shirts são perfeitas pra usar no trabalho, na academia, pra correr e até pra jogar vôlei. Sem ficar com aquele cheiro ruim, já que elas possuem uma tecnologia anti-odor. Além disso, elas me economizam tempo e dinheiro, já que elas desamassam no corpo, o que é ideal pra quem viaja muito e não quer andar todo amarrotado. E o melhor de tudo é que até o dia 22 de setembro vai acontecer o Mês do Cliente, onde somando o meu cupom especial, com os descontos do site você pode ter até 30% off mais frete grátis. Então se eu fosse você, eu corria no site da Insider agora mesmo pra fazer a sua compra. Agora eu estou